Olá, vocês é Belmorati. Esta é a curva de Flamengo Iniciante no Espaço d'Ala. Rua Trelatada 45 Média. Toda sexta-feira, às 20h e 22h. Vem fazer aula com a gente. A primeira bola fechada, pontinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11. Solte, canta, salto. Solte, canto, salto. Solte, canta, salto. Volto, salto. Faça essa eIA para trás. Solte, canta, salto. Solte, canta, salto. Solte, canta, salto. Volto, salto. De novo. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.